Léo, e esse foragido foi recapturado na manhã dessa quinta-feira no setor Jacutinga. Trata-se de Robson Roberto Dias da Silva. Quem tem as informações a respeito desse assunto é o subtenente Carlo Luiz. Subtenente, vocês encontraram ele no setor Jacutinga, é isso mesmo? Como que vocês tiveram as informações de que ele estaria lá? Boa, Estilo. A nossa equipe, comandada pelo sargento Arnaldo, está em patrulhamento do setor Jacutinga e em uma residência deparou com a pessoa de Robson. Ao perceber a viatura, ele saiu pulando alguns muros e a equipe conseguiu efetuar a detenção do mesmo. E ao checar no sistema, o mesmo tem mandato de prisão em aberto. Era fugitivo do presídio de Jataim. Para que vocês encontrara ele em uma residência, nessa residência foram encontrados também drogas e algumas munições? Positivo. Tinha uma senhora na casa e ela alegou que o Robson não reside naquela residência. Porém, o Robson saiu, pulando muros, justo da casa dela. E foi encontrado munições e alguns entorpecentes lá na casa. Já que ela falou que não residia, então ela foi conduzida também para a delegacia para responder sobre essas munições e a droga encontrada. Agora, essa mulher trata-se de Patrícia Quirino de Souza. Os dois foram encaminhados para a delegacia e autuados? Isso mesmo. O Robson, que era foragido, porque foram encontradas as munições e drogas na casa dela. Um pouco mais tarde, foi feito também o cumprimento de um mandado de prisão? Isso mesmo. Por volta das 17 horas, a mesma equipe, em patrulhamento no setor Ipaminondas, deparou com um fugitivo de nome Lázaro. Esse também tinha mandado de prisão em aberto, o qual foi conduzido para a DP. Esse Lázaro também já é conhecido no meio policial por diversos crimes? Positivo. É um velho conhecido da polícia. Ele tem várias passagens por furto e está com o mandado de prisão em aberto. Isso foi conduzido para o cumprimento do mandado de prisão. Tenente, todas essas ações fazem parte de uma operação da polícia militar, que foi denominada Boas Festas? Positivo. Nossas viaturas estão aí de outurnamento nas ruas, nessa operação, e justo para combater a criminalidade que já está aí, intensificando o patrulhamento, o que resultou na prisão desses dois foragidos. A companhia tem um número de telefone celular, onde as pessoas podem estar entrando em contato 24 horas por dia? Isso mesmo. Tem o celular para denúncia, né? É 9997-3922.